E aí galera, beleza? Eu estou aqui a convite da Venture Shop, meu nome é Marcos, eu sou da Fortec Assistência Técnica Autorizada e nós estamos aqui para apresentar uma série de vídeos para vocês sobre cuidados básicos da sua EG, para você que está começando o esporte agora e para você que já tem experiência também. Hoje o assunto são pistolas, tem aqui dois modelos 1911, uma elétrica e outra Spring e vou falar sobre um pouco do manuseio dela e quais são as maiores incidências em manutenção. Acontece muito com a Spring, que é uma arma bonita, slide metal, tudo mais, é pesada, é gostosa de pegar, se aparenta muito com a verdadeira, inclusive mais que a elétrica, porque a elétrica você pode ver que são mais grossas, né? O primeiro dela e que é mais incidente é a hora de você tracionar o ferrolho dela para trás, o slide dela, né? Tem pessoas que costumam puxar e acompanhar ele antes de dar o tiro para evitar barulho e coisa e tal na hora do jogo, né? Ela não foi feita para isso, causa a quebra da armadilha da arma e do cavalete dela, da ferradura. Então, procedimento padrão, puxou, soltou, atirou, tá? A vida útil dela é boa, desde que você tenha os devidos cuidados, manter a limpezinha da arma certinha, né? Manter a lubrificação do mecanismo dela, tá? Isso aí é uma coisa que todo operador deve fazer. A elétrica, um dos maiores problemas dela que dá hoje em dia é queima do contato de gatilho, tá? Isso se deve a pouca carga da bateria, tá? Você não espera a bateria tua esgotar, que geralmente é NMH que é usada nela, né? E a pessoa já está usando, ela não deu carga, colocou, né? O mecanismo vai forçar essa bateria a trabalhar, né? A descarga vai acabar destruindo o contato de gatilho dela, né? Outra coisa também, essas pistolas são equipadas com full auto, né? E tem operadoras que costumam descarregar todo o mag em full auto. Isso vai deteriorar o mecanismo, isso vai fazer com que ele fique mais frágil, né? E a curto, médio prazo, ele vai quebrar e você vai ter que fazer a substituição dessa peça, tá certo? Então, vamos tomar cuidado nisso aí. As baterias, dê uma descarga total nela, faça com que ela esgote totalmente em uso da arma. Não guarde a bateria carregada, tá certo? Depois dê lá a carga com o tempo recomendado pelo manual de instrução da arma e você vai ter um equipamento pra bastante tempo, tá certo? É isso aí galera, essa é a dica de hoje. Agradeço a vocês, curta lá na descrição do vídeo, está aí na nossa página do Facebook, da Venture Shop e da Fortec, dá um like pra gente e é isso aí. Valeu! Agradeço a vocês, curta lá na descrição do vídeo, tá certo?